Tá aí, Alejandro Hernandes, do México. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Mexicana levanta o público em Guadalajara nas competições da patinação artística. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Realmente, ela teve uma apresentação bem limpa, o que é muito importante, sem nenhuma falha A gente pode ver que ela saiu bem satisfeita Os saltos dela foram, os triplos faltaram um pouquinho de volta, mas ela segurou, finalizou O duplo axel dela foi perfeito Sequência de corrupio com o Rio Camel externo de frente, Rio Camel externo de costas O sit-spin muito bem executado E pra finalizar, com um mortal muito bonito, o invertido que a gente chama Muito bem executado, tá de parabéns Um nível técnico não muito forte, mas que ela estava bem preparada pra essa apresentação E mostrou aí pra gente Aí as notas, no ponto geral, a mexicana ficou com 113.60